Foi eleita rainha da banda do Fuxico São Paulo, Lago Guarouche Bate Cabelo 2015 Recebam com muitos aplausos, ela nada mais nada menos Que com nomes de peso na cidade de Sorocaba, meu amor Kiara Freita A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu quero, eu quero te dar O que você quer, eu quero te dar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL